E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de São João, 24 de junho, né? Então, o nosso PV Xuxa tá recebendo ela com cheiro de flores, de rosas Vai cantar um porrazinho bom demais pra todos vocês Vambora, levanta do sofá, aumenta o som e vamos curtir Com vocês é o Barra Mário Simbora, viva São João E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de São João E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de São João E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de São João A vida é mesmo forró pra ser feliz e dançar E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de São João E aí, comando e compadre, hoje sexta-feira é dia de calendário Simbora, viva São João! Vem aí, tu mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Vem na chora, dorme com fome Mas quem não me joga pra dar no ar Outro tempo no limite, na memória O tempo é frente e o dragão é moraz Vamos embora, se demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar É hoje o dia Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Simbora! Vou me perder e apagar o teu amor Vou desfrutar e não abusar neste calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Sai do chão! Olha isso aqui! Tem pênis no chão Não me perder e apagar o teu amor Vou desfrutar e almoçar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar a voz dessa animação Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sabe Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sabe Isso aqui tá bom demais Isso aqui está muito bom, isso aqui está muito demais, isso aqui está muito bom, isso aqui está muito mais. Isso aqui está bom demais, isso aqui está bom demais, isso aqui está bom demais. Tchau galera, cuidado com os balões, hein, cuidado com a foguete. Vão brisar! Essa é a nós!